Olá, bom dia, meus amores. Hoje, né, iremos iniciar mais um conteúdo, né, do caderno 4 de matemática, certo? Fica aqui na unidade 14, página 16, tá? Registrem a data de hoje, né, como sempre eu falo. Hoje é dia 26 de 11, tá? Não só aqui no livrinho de vocês, mas também na agenda. Não esqueça de estar registrando as datas, nem as disciplinas, né, diárias na agenda de vocês, certo? E hoje o nosso conteúdo de matemática é um conteúdo simples, tá? Creio que vocês já viram, tá? Igualdades e proporcionalidade, certo? Hoje nós iremos estudar igualdades, tá? E diferença, certo? Aqui ele vem colocando, né, aqui no início, vem colocando algumas situações, tá? Do menino, né, inicialmente do menino. Veja, né, aqui ele vem trabalhando com questão de dinheiro, certo? Aqui é uma situação que vocês irão entender logo mais, tá? Aqui é outra situação com a menina, questão de notas, tá vendo aqui, de dinheiro, quantidade, tá, gente? Aí ele vem trazendo, certo? Igualdades. Veja, gente, essa colocação que ele faz aqui, né, é tanto do menino como da menina, certo? Ele vem trazendo aqui situações diferentes, veja, o menino ou a menina, certo? No caso aqui, o menino tem uma nota de 100, a menina tem duas notas de 50, equivale a mesma coisa de uma nota de 100, certo? A mesma coisa é aqui, ó, 3 vezes 20, tá? 4 vezes 5, vamos assim, que é melhor, 7 vezes 1, tá? O que ele quer mostrar, que o primeiro membro da igualdade, o menino, e depois da igualdade, o segundo membro, Ele quis colocar aqui, que os valores serão o mesmo, certo? Com notas diferentes, tá? Mas a quantidade a mesma, veja, o menino, a menina, certo? Só que o resultado foram iguais, iguais o quê? A quantidade de dinheiro que eles tinham aqui, certo? Que eles tinham, não, que eles têm aqui, certo? Isso que ele quis mostrar, certo? Assim, de inicial, pra mostrar a questão de igualdades. Outra coisa também, é a questão do primeiro membro e o segundo membro. Primeiro membro, né, a quantidade vem antes da igualdade. O segundo membro vem depois da igualdade, né? Ele fez o somatório, veja, deu 187 reais igual a 187, né? O que ele mostrou aqui foi questão de notas diferentes, mas o resultado, né? A quantidade de dinheiro que cada um tinha era a mesma, certo? Isso que ele quis mostrar, veja, essa sentença matemática representa uma igualdade, tá? Pois as crianças detêm a mesma quantia, tá, gente? Apenas apresenta de maneiras diferentes, como eu acabei de mostrar, certo? Igualdade significa a mesma quantidade, ou seja, equivalência. Podemos representar uma igualdade utilizando o símbolo o quê? De igual, certo, gente? Vão grifando aí, tá, que é importante. Em uma igualdade, chamamos de primeiro membro o lado que está antes do símbolo de igual, como eu mostrei aqui, primeiro membro, segundo membro, certo, gente? Deixa eu olhar. Pronto. Ao comparar dois membros, se verificarmos que eles não representam uma igualdade, dizemos que representa o quê? Uma desigualdade. É lógico, né? Se a gente fazer o somatório e os valores estiverem diferentes, né? Com certeza será o quê? Uma desigualdade, né? Podemos representar uma desigualdade utilizando o quê? O símbolo diferente, tá? Por isso que eu digo que vocês já viram esse conteúdo, né? Aquela questão igualdade e diferença, certo, gente? Observe mais um exemplo de igualdade. Veja, Laura. Lara, perdão, tinha 145 reais e ganhou 50 reais de seu pai. Pedro tinha 115 reais e ganhou 80 reais de sua mãe. Veja aqui como é que ele coloca, né? Ele monta a estrutura pra saber, né? Se os mesmos ficariam com a mesma quantidade de dinheiro. Qual das crianças ficou com mais dinheiro? Veja, Lara, 145, ganhou 50, ficou com 195. Pedro tinha 115, ganhou 80, ficou com 195. Os dois ficaram com a mesma quantia, gente. É bem simples também esse conteúdo aqui, tá? Veja aqui, ó, 145 mais 50 igual a 115, tá? Mais 180. Ó, veja, observa a representação dessa situação por meio de uma sentença matemática. Porque ele faz aqui, né? Ele divide, né? Como eu sempre falo pra vocês, coloquem, escrevam, né? Os valores, quando forem dando nos probleminhas, vão colocando, vão montando. Tá? Aqui ele montou, tá, gente? Veja, 145, ela ganhou mais 50. Ele tinha 115 e ganhou 80, tá? Veja, mas se você for fazer o somatório aqui, 145 mais 50, 195. Igual, 115 mais 80, 195. Então, nós temos o quê? Uma igualdade, tá? Como ele coloca aqui nessa primeira situação. Gente, aqui tem esse jogo rápido na página 19, que vocês irão realizar. Conforme aí é igual ou diferente. Bem simplesinho, tá? Esse conteúdo, tá? É, respondo pra que logo mais nós possa estar fazendo a correção. Aqui na propriedade das desigualdades também é fácil, tá, gente? Veja a proporcionalidade aqui, né? A proporção, tá? Da questão do peso na balança, tá? O que acontecerá com a balança se colocarmos em apenas um dos pratos? Um dos pratos, um objeto com massa de 2 kg. Justifique sua resposta. Aqui já é lógica, né, gente? Analise e responda. O que acontecerá com a balança? Certo? Ó, representando essa situação por meio de uma sentença matemática, obtemos 2, veja, 2 mais 1, tá? Mais 2, diferente de 3, certo? Então, ele fez essa sentença aqui, tá? Tanto o peso que está na balança, quanto, né, se ele acrescentou também aqui, perdão, tá, gente? 2 kg, 2 mais 1, mais 2, diferente de 3. Veja, essa sentença matemática não é uma igualdade. Não é. Ela representa o quê? Uma desigualdade. Por quê? Porque os valores não irão bater, né, não irão ficar iguais quando ele fizer o somatório. Irá ficar diferente. Por isso, a questão da desigualdade e igualdade, certo? O que acontecerá com a balança da imagem anterior se acrescentarmos em cada um dos pratos um objeto com massa de 2 kg? Explique sua resposta. Veja que ele já colocou aqui, gente, ó, outra situação, né, outra sentença matemática. 2 mais 1, mais 2, igual a 3 mais 2, que foi a quantidade que ele já está colocando aqui, certo? Em relação às colocações, às situações que ele vem trazendo aqui, certo? Essa sentença matemática é uma igualdade, porque, veja, 2 mais 1, 3, mais 2, 5. Não é isso? Igual, o sinalzinho aqui, 3 mais 2, 5. Aqui é bem legível, né? Então, aqui nós temos o quê? Uma igualdade, tá? Aqui, ó, observe mais uma situação. A balança acima está em equilíbrio. Está equilíbrio, porque aqui tem 3 kg, veja, e aqui também tem 3 kg, né, gente? Se retirarmos 1 kg de cada prato, vamos retirar 1 kg, 1 kg de cada prato, certo? Ele ficará em equilíbrio ou desequilíbrio? Explique sua resposta. Vai ficar com 2 kg e 2 kg. Então, o quê? Aqui já é uma lógica, né, gente? Responda aí o que vocês conseguiram perceber, tá? Para a gente discutir logo mais. Representando essa situação por meio de uma sentença matemática, obtemos 1 mais 1 mais 1 menos 1. Igual a 2 mais 1 menos 1. Essa sentença matemática é uma igualdade, gente, né? Aqui já é lógica, né? É igual, aqui já está igual. 3 kg com 3 kg. Se nós retirar 1 kg de cada um, vai ficar a mesma coisa, né? É a mesma quantidade de peso aí, tá? Então, é bem simplesinho esse conteúdo aqui. Assim, podemos concluir que, ao adicionar ou subtrair uma mesma quantidade, ao adicionar, ou seja, somar ou subtrair, né, diminuir uma mesma quantidade, os dois membros de uma igualdade, essa igualdade se mantém. Então, veja aí a importância dessa colocação que ele traz aqui. Ao adicionar, somar ou subtrair a mesma quantidade, tá? Dos membros de uma igualdade, essa igualdade se mantém, ou seja, continua a mesma. Certo, gente? Então, é bem facilzinho também. Aí, essa partezinha aqui, eu vou explicar pessoalmente a vocês, certo? Que também não tem dificuldade, não. Mas, eu sei que vocês irão ficar um pouquinho com dúvida em relação a toda essa estrutura aqui, certo? Mas, também não tem dificuldade. Só falando rapidamente aqui, ó, 27 igual a 27. O que ele fez? Ele distribuiu 15 mais 12 igual a 14 mais 13. Nós sabemos, né, que é 27, tá? É 27, tá? Então, a gente multiplicou, ó, 15 vezes 2, 30. 12 vezes 2, 24. Igual 14 vezes 2, 28. 13 vezes 2, 26. Veja que ficou a mesma quantidade, tá? A igualdade, certo? Não é a questão dos valores, não. É a questão da igualdade, né, com valores diferentes, tá certo? A mesma coisa aqui é a subtração, gente, tá? Aqui, a subtração. Aqui, ele colocou adição, adição e subtração, certo? Mas, aqui, eu vou explicar pessoalmente a vocês de logo mais, mas também não tem segredo, não. Certo? Já aqui, ó, concluímos, então, que ao multiplicar ou dividir, aqui ele tá dizendo adicionar e subtrair, aqui ele tá dizendo multiplicar e dividir, cada um dos membros de uma igualdade por um mesmo número obter uma nova igualdade, certo? Uma nova igualdade, certo, gente? Esse jogo rápido, iremos também realizar, tá? Pra que vocês possam estar, pra que a gente possa estar corrigindo logo mais, certo? Aqui, determinando o termo desconhecido de uma igualdade. Gente, ó, lembre que nessas continhas, a gente, nessas situações, perdão, a gente irá, então, atrapalhar com adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Determinando o termo desconhecido de uma igualdade, é a questão que nós iremos ter que localizar, encontrar aquele termo, pra gente poder encontrar o valor. Veja aqui as colocações que ele fez, as situações, não irei ler todas, tá? Ó, Lúcia foi à papelaria com uma quantia em dinheiro. Ela foi, Lúcia tá aqui, ó, comprou um caderno de R$28,00, coloco R$28,00 aqui já, certo? Pra gente saber. E voltou para casa com R$32,00, foi o resto, né, então, igual a R$32,00. Quantos reais ela tinha pra descobrir? Podemos montar a seguinte sentença matemática. Quanto é que Lúcia tinha, né, tinha quando foi comprar, né, os livros, né, na livraria? Então, o que ele fez? Ele colocou a sentença matemática aqui, né, e fez o somatório 32 mais 28, 60. Então, se nós colocar os 60 aqui, vai ficar, né, os 32, 60 menos 28, igual a 32, certo? A mesma coisa aqui, ele fez o somatório. Pra resolver essa sentença, vamos adicionar o valor do troco ao valor do caderno. Assim descobriremos quanto Lúcia tinha, tá? Ele faz aqui situações pra você resolver com maior facilidade, certo? Aqui, ó, Tiago economizou R$180,00. Para que sua irmã Natália tenha a mesma quantia que ele, ela precisa juntar mais R$48,00. Quantos reais Natália já economizou? Veja aqui a sentença que ele montou. R$180,00, mais R$48,00, igual a R$180,00. Se subtrairmos de R$180,00 de Tiago, a quantia que falta para a Natália, saberemos quanto ela já economizou. Então, o que ele fez? Ele pegou R$180,00 menos R$48,00 e encontrou aqui o valor R$132,00. Se nós colocar aqui R$132,00, tá, gente? Isso aqui é bem fácil. A gente já estudou praticamente isso aqui. R$132,00 mais R$48,00, igual a R$180,00. A questão de operações inversas também, tá? Aqui é praticamente uma situação, operações inversas mesmo, tá? Utilizar o mais, o menos, tá? Para poder encontrar os valores. A mesma coisa é a questão da divisão aqui, ó. Tá? Que ele trouxe a questão da divisão, multiplicação. Vou estar explicando logo mais, que eu acho melhor de vocês compreenderem, gente. Tá? Mas vamos só ler essa situação aqui, ó. Uma avó repartiu o momento entre seis netos. Tá? Que aí já é lógica, né? Que aqui já é uma divisão. Uma quantia em dinheiro. Cada neto recebeu R$80,00. Quanto a avó tinha para repartir entre os netos? Gente, aqui já é uma lógica, né? A gente vai colocar a divisão. Seis, igual, né? Que é receber R$80,00. Igual R$80,00, tá? Ele fez a sentença matemática aqui. A sentença matemática que ele fala, gente, ele montou, certo? O que que ele fez? Ele usou a multiplicação. Seis vezes R$80,00, deu R$480,00. Então, o valor aqui, né? Seria o quê? R$480,00 é igual a operação inversa, né? Quando a gente vê divisão, a gente utiliza a multiplicação, tá? Quando a gente vê multiplicação, pode utilizar a questão da divisão, certo? Então, é bem simples aqui. Vocês irão também resolver esse jogo rápido aqui na página 23. São jogos rápidos pequenininhos, tá? Com quatro letrinhas só. E a hora da leitura, tá, gente? Que vocês também irão responder. Então, nós iremos ficar até aqui, a página 25. Dando sequência na próxima aula, pensando proporcionalmente. Então, eu não vou dar o restante, porque eu não quero embaralhar a cabecinha de vocês. Primeiro, a gente vai entender, tá? O conteúdo, vamos responder as atividades. Irei ver quem ficou com dificuldade ou não na questão dessas situações aqui, que são situações simples, certo? Então, respondam aí a atividade, para que logo mais nós possamos fazer a correção e ir debatendo um pouco mais sobre esse conteúdo, tá certo, gente? Espero vocês em nossa videoconferência logo mais às 14 horas. Espero que todos participem, tá certo? Para que a gente possa ir debatendo o nosso novo conteúdo de matemática. Abraço, tá? E até já! Abraço, tá? E aí Obrigado.